A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Olha lá, bem-vindo meu ônibus. Você promete que vai me ver amanhã? Bom, amanhã eu não sei se vou poder, não. Não, mas por que não vai poder? Não perca a condição, amanhã a gente se fala. Eu dou um jeito. Tá, tchau. Vai, anjo sem asas. Tome cuidado com o Robertinho, Jurema. Pode deixar, tia. Tá bem seguro. Não tem perigo dele cair. Uma coisa que me impressionou aqui é a despreocupação com que vocês levam uma criança numa canoa. Ah, que eu acho que já nascem sabendo nadar. Pois é, e olha, eu já nadava quando estava dando meus primeiros passos. Sabe nadar, Jurema? Sei, sim. Ah, essa mais parece um peixinho dentro d'água. Você não tem medo? Eu só tenho medo de boto. Eu estranhei o medo que existe por aqui quanto aos botos. Porque no sul nós os chamamos de golfinhos. Eles seguem as embarcações divertindo os passageiros com seus saltos. São muito mansos. Podem ser domesticados, inclusive. As crianças adoram ver as artes que eles fazem. Então, se não é boto? Olha, aqui nós temos duas espécies de golfinho, como tu diz, né? Temos o vermelho, que segundo o conto é muito feroz. E temos o cinzento, menor e bom. É o tucuxi. É, e existe uma lenda muito bonita que o Mildinho gosta de contar e acredita piamente ser verdadeira. Eu gostaria de conhecê-la. Conta ao Mildinho que uma canoa foi virada por um boto. Nela ia uma moça muito bonita. E logo apareceram outros botos avançando para ela, rasgando-lhe o vestido. Ela seminou a refugiou-se numa idiota. Foi quando apareceram os tucuxis. E cercaram a pequena ilha, impedindo que os botos vermelhos se aproximassem. E na manhã seguinte, alguns pescadores encontraram a moça e a salvaram. E elas casaram-se com um pescador. Ela é uma princesa. Esse final é por tua conta, Jurema. Que imaginação não tem falta. Ela é uma princesa, sim. Ah, olha, por falar em princesa, que tal chegarmos ao tapiri do seu Chico e levarmos a Isabel com a gente? Bom, isso se é que não te importa, Isandreia. Mora, é se importar-me porque é uma linda menina e eu gosto muito dela. E ela vai adorar ir com a gente. Será uma espécie de piquenique. Espere que eu vou amarrar a canoa e arranjar uns paus para que possam descer no fio, viu? Eu pensei que o Leonardo estivesse por aqui. Aqui a gente trabalha nos sapos também. Ele deve estar lá nas estradas. E será melhor que não esteja em casa, porque assim preparamos tudo e terá uma boa surpresa. Ele está festejando na nossa vez? Não, não. Não é só no aniversário que a gente faz surpresa para os amigos. Ele vai se casar com a Andréia, não vai? Estás falando demais hoje, Jurema. Eu estou falando porque ela é namorada dele e eu não fico com a régua. Mas por que você iria ficar zangada? Porque eu estava pensando em crescer e me casar com ele. Ah, é? A Matia de Lúcia me falou que quando eu crescer ele já está velho. Mas nós todos temos que ficar velhos um dia. Eu nunca vou ficar velha. É, esse desejo todos nós temos, mas infelizmente... Já pode descer. O que é que está estranhando, Donato? Já te diverti bastante. Ah, mas... Que novidade é essa? Aconteceu alguma coisa? Viemos te ver, não sabe? Estavas trabalhando e tomamos conta do teu tapirinho. Já fizeram bem. Estou feliz com a presença dos amigos e só lamento não saber que viriam. Teria pedido a uma cabocla, que às vezes vem dar um jeito nisto aqui, para vir preparar o almoço. Não se preocupe com isso, que a de Lúcia trouxe o almoço. Você só terá que nos dar sua companhia. Ah, e os aperitivos também. Trouxemos limão e eu já descobri a garrafa de cachaça, viu? E enquanto esperávamos, estivemos olhando os seus quadros. Eu pintei só para matar o tempo. Não vale em nada. Não vale em nada. Não diga isso. Estão muito bons. E essas telas fora do chassi estão se estragando. Eu vou levá-las para São Paulo. Não será difícil vendê-las. Leve tudo, André. Se encontrar quem compra essas drogas, eu... Olha, eu não entendo de pintura, Luiz. Mas eu achei muito bons. Eu senti a beleza que existe nelas. Arte é para se sentir, para nos emocionar. Bom, se é assim, André deve levar tudo que tu pintaste. Porque eu senti a Amazônia legal nos teus quadros, Luiz. Olha, o que acontece aqui lá no fundo? Ah, mulher pelada. Ah, menina, esse ainda não está terminado e não pretendia mostrar, Jurema. Ah. Ah, mas novidadeira e curiosa fosse buscar o que eu queria esconder, né? Ah, esconder por quê? Estou achando muito bonito. Eu não gosto. Não, é bonito, sim. Olha, eu só não compreendo o que significa essa mulher pelada, como cortando seringa e os seringueiros lá atrás. É uma lenda que eu conheci antes mesmo de vir para cá. A mãe das seringueiras, uma espécie de fantasma que protege as madeiras. Onde ela passa, as seringueiras dão pouco leite e ruim. Ah, eu já escutei falarem disso. Mas então o teu quadro está errado, Luiz. Existem mesmo seringueiras que dão pouco leite, não sabe? São madeiras muito velhas, cortadas muitas vezes. A árvore fica com a casca maltratada. E por isso mesmo a gente chama de seringal jacaré. Não, me digam onde encontrar seringueiras assim e eu corrijo o quadro. Eu te mostro, mas tu vais ter que me dizer onde mora a mulher bonita que pintou essa aí, viu? Quem é ela, hein? Mora por estas bandas? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Que pergunta mais indiscreta, Isabel. E tu também, Beto, perguntando onde ela mora. Sobre isso a gente conversa lá em casa. Foi uma brincadeira de luz. Nada de ciúmadas, hein? Não, não, ninguém está com ciúmes. Isto é, talvez a Andréia. Não, não, que eu já estou acostumada. Eu sei que isso é muito natural. A verdade, amigos, é que essa mulher não existe. É um mito, um fantasma. Só existiu na minha imaginação. Pois corrija o defeito que o Beto mostrou e mande-me esse quadro. É bonito, original. Garanto que será vendido por muito bom dinheiro. Mas o que, Luiz, não vai fazer isso agora, não é mesmo? Que eu estou com fome. É, a jurema é que está certa. É hora de comer. Luiz, vem mais eu para a gente arranjar umas tábuas e ajeitar uma mesa. Que prato nós também trouxemos. Hein, minha gente? Temos que ir tocando para o barracão, senão a gente vai chegar tarde. Eu nem sei como desagradecer a alegria que me deram. Dona De Luzes... Que isso, Luiz? Já estou te tratando de tu e tu me vens com dona? Que isso? Eu não gosto de ser tratada de dona. Parece que envelhece a gente. Tá certo. De Luzes, o meu muito obrigado pelo almoço. Não há nada para agradecer. Tivemos um dia ótimo. O Isabel, me ajude a levar os pratos. E tu, jurema, traga o Robertinho. Já estou aí, tia. Tu não vem, Isabel? Estou recolhendo a toalha. Demoraste para vir, hein, Isabel? Estava esperando a Andréia, né? Mas ela não se mexeu? Será que não compreendeste que te chamei para deixar os dois sozinhos? Ah, sim. Quis dar uma colher de chá para o ordinário do Luiz, né? Que linguagem, menina. Ordinário por quê? Então tu acha que aquela figura que ele pintou foi só do pensamento dele, é? Não sei, nem me interessa. Vai ver que ele já tem uma caboclo, já vivendo um outro apirido dele. E se tiver? O que temos nós a ver com a vida dele? Tu não acha isso uma pouca vergonha? Ele não é meu marido. Quem deve reprovar, se quiser, é a Andréia. Ela não é nada dele. E tu? És alguma coisa dele? Sou amiga, né? Isso todos somos. Com uma diferença. Ela está se enfiando pelos olhos dele. Quer pegar ele. Mas isso ela não esconde de ninguém, Isabel. Espera aí. Será que ainda estás com bobagens nessa cabecinha? Não. Não penso mais nele. Ah, não, né? Quer dizer, penso que podia ser comigo, né? Mas eu... Ah, tu compreende, né? Eu compreendo, sua ciumentazinha. Se você me prometeu que iria até o barracão segunda-feira para se despedir, detesta despedir. E desconfiando que eu não iria, viesse me dizer adeus, né? Não, Leonardo. Eu posso dizer adeus às ilusões. Mas de você não me despedirei jamais. Sinto pena. De mim? Não. De tanto amor para um sujeito que não presta. Diga isso. Você é bom. Você tem talento de sobra? Não deixe de pintar. Prometo. Eu vou sofrer um pouco vendo a figura dessa mulher na maioria de seus quadros, mas eu compreendo. Ela não existe. Você pode dizer isso aos outros, não a mim. Mas não é dessa mulher, provavelmente, uma criatura rústica que eu sinto ciúmes. É da outra que não merece você e mesmo assim não é esquecida. Já está esquecida, que é isso? Não precisa mentir para mim. O rosto deve ser de uma mestiça qualquer. Mas o brilho dos olhos, aquele vago sorriso mau, o porte, tudo mostra que você estava pintando a figura de Lídia, que ainda existe em sua saudade, meu bom amigo. Talvez inconscientemente. Mas que importa isso? Eu estava pintando a figura de um fantasma. Sim, um fantasma envolto na neblina do passado. Não se pode matar um fantasma. Bom, eu tenho que ir. Não devo fazer nossos amigos se esperarem mais. Certo. Mas não me digas adeus. Não, deixo o meu beijo e levo a minha saudade. Não haverá perigo de molhar as telas, Andréa. Não, não. Estão bem enroladas num plástico. Chegando em São Paulo, entrego-as ao senhor Delmon, que mandará colocá-las em chassi. Se ficassem no tapiri, aí sim. Sofrendo calor e umidade, é que poderiam se estragar. Eu não entendo nada disso. Ô, Jurema, me dá o Robertinho aqui, que tu está cambaleando de sono. Comer muito. Estou cansada. Sim, eu também estou cansada. Mas daqui a pouco eu estou em casa e logo vou dormir. Eu posso dormir na tua casa hoje, Isabel? Ah, e amanhã eu vou ter que vir te buscar. Nada disso. Não, se deixarem ela ficar, amanhã meu pai leva a gente em teu barracão. Toda este, Adelode. Tá, mas só esta noite, está bem? Tá. Oi, Esther. Rafa. Tu veio mais cedo hoje? É, que eu não vou poder vir de noite. Será que a gente pode conversar um minutinho? Arranjei um serviço à noite? É, é bom. Ah, pelo menos vou ter um lugar para dormir, né? E onde é? Num prédio que estão construindo. Durante o dia tu está livre? Estou. Então vai amanhã me esperar diante do prédio onde eu moro, tá? Você sabe onde fica? Ah, está certo. Ao meio-dia, tá? Tá. E a gente vai comer junto. Agora tenho que continuar trabalhando, tá? Tanto olha a entrada do Igarapé de Lourdes. Presta de ver a Jurema chegando. Tão pouco tempo com a gente. E eu senti tanto a falta dela ontem à noite, Beto. Ora, tu te apegas até aos bichos porque eu não iria sentir falta da menina. Ontem, quando estávamos voltando, é que eu achei que ela estava meio caidinha. Será que ela não está doente, não? A Jurema? Ah, que ela tem saúde para dar e vender. Não se preocupe não que não demora ela estar aqui. Hoje é domingo e talvez tenha ficado para almoçar com a Isabel. Ela já se acostumou a tomar um copo de leite antes de dormir? A comada Zéfa não deve ter leite em casa. Tenha calma, mulher, que a canoa do Chico já está apontando ali embaixo, olha lá. Sim, é ele? Ué, mas vem sozinho? Ai, meu Deus, o que terá acontecido, Beto? Logo a gente fica sabendo. Alguma coisa está me dizendo que aconteceu coisa grave. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeão Uma novela original de Amaral Urgeão Uma novela original de Amaral Urgeão Descobreram Descobreram